Oi, tudo bem? Aqui é a Luísa Lobo, voice coach do Full Voice Studios e hoje eu vou dar uma dica de exercício pra vozes que falham que é inclusive um perfil que a gente chama, dentro da nossa metodologia, que é o voz falha mas eu já vou explicar um pouquinho mais sobre isso antes disso eu quero te falar, por favor, se você ainda não é inscrito, não tá inscrita no nosso canal então se inscreve e ativa o sininho das notificações pra ficar recebendo sempre os nossos conteúdos também dá o seu like aqui no vídeo, se gostar, deixa comentários, sugestões, sugestões de temas fala também se você conseguiu fazer os exercícios e se funcionou pra você, tá bom? O que é uma pessoa que tem uma voz falha? normalmente a voz acaba falhando quando a gente não tem consistência entre os registros entre voz de peito, voz de cabeça, entre um registro mais denso, um registro mais leve e normalmente isso vai ter a ver com graves e agudos então é muito comum um cantor que tem essa voz falha ter uma voz, por exemplo, um timbre no grave e um timbre pros agudos às vezes no agudo fica só falsete, no grave fica muito forte então a gente precisa equilibrar os registros, a gente precisa equilibrar a voz se é o seu caso, precisa equilibrar a sua voz pra que haja uma conexão e você consiga fazer graves, agudos, médios e toda transição por aí sem quebrar, sem sentir sua voz falhando, sem se machucar também com conforto, com beleza, com qualidade vocal e o exercício que eu quero passar pra você a gente vai começar de uma maneira muito simples eu vou te pedir pra imitar um cachorrinho é um cachorrinho mesmo, tá? mas é um cachorrinho, é um pequenininho, sabe? um chihuahua, não é um rottweiler então eu quero que você faça assim mesmo se for mulher, pode fazer aqui ou até mais agudo pra homens, aqui assim ou aqui mas é importante que tente chegar nessas notas só que não é assim, forçando a voz não, pelo amor de Deus é levinho, por isso que eu falei um cachorrinho um cachorrinho chorando assim, né? e beleza, quando a gente faz esse som a gente consegue uma nota aguda por isso que eu pedi que fossem homens aqui mulheres também podem começar a partir desse dó sostenido aqui mas também pode ser mais agudo porque a gente consegue fazer um agudo firme, sem necessariamente um comportamento de falsete você pode até fazer esse som e perceber que não é exatamente um falsete é um som um pouquinho mais consistente mas ele ainda é um som pequenininho, né? e tá tudo certo, é isso que eu quero então a gente vai imitar esse cachorrinho algumas vezes pra sentir conforto nesse som lembrando que não é e aí a gente vai fazer uma lição do descendente vai ficar assim, ó e você vem pro grave é muito provável que a sua voz se você tem essa questão de voz falha que a sua voz quebre fique algo tipo tudo bem, não tem problema é até interessante você perceber que se você não consegue fazer como é que você vai fazer uma conexão numa música? então isso tem que estar resolvido antes então tenta fazer esse glissão do descendente algumas vezes e vai percebendo se você consegue melhorando a conexão aí cuidado que às vezes quando a gente faz esse exercício algumas pessoas retraem a língua então você pode até tentar com a língua pra fora e relaxada veja até se a sua língua consegue ficar pra fora e relaxada fazendo isso do agudo pro grave o próximo passo desse exercício é a gente colocar ele dentro de uma escala eu vou chamar essa escala na verdade é um arpejo de oitava descendente descendente porque vai do agudo pro grave então a gente vai começar fazendo esse cachorrinho e vai ser estacato a gente vai fazer uma nota por vez então vai ficar assim mulheres podem começar aqui onde eu comecei e aí eu oriento homens tá bom? então pode começar aqui comigo homens podem começar aqui e mulheres seguem mulheres podem parar e homens podem seguir talvez aqui seja bem difícil conectar uma dica é cuidar pra no meio dessa passagem não ficar um som soproso ou não ficar apertado demais pra não ficar por exemplo ou então às vezes é melhor você fazer mais lento devagar prestando atenção na conexão da sua voz devagar mesmo às vezes dá uma escapadinha da nota tudo bem o que a gente quer é conseguir ir do agudo até o grave conectando a voz sem quebrando sem falhar pode tentar no glissando de novo mas se você estiver forçando não não é desse jeito não faça esse exercício talvez você precise trabalhar um pouquinho mais a sua voz de cabeça mas se você estiver conseguindo chegar na nota mesmo que a falha que a quebra ali no meio ainda esteja bem acentuada vai tentando praticar um pouquinho a cada dia vai tentando fazer o exercício com estacato e o exercício com glissando um pouquinho a cada dia um pouquinho todos os dias e a gente vai longe é dessa forma praticando um pouco cada dia que a gente desenvolve a nossa técnica que a gente desenvolve a nossa voz eu espero que você consiga praticar esse exercício que essa dica sirva pra você e deixe seu comentário aqui deixe seu like se você gostou da dica muito obrigada por assistir e ah não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti